Deputado Diego Garcia, deputado Heitor, um minuto para vossa excelência, já convido o deputado Assis Carvalho para fazer uso das breves comunicações. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, há uns 40 dias atrás, fiz uma manifestação aqui no plenário, cobrando do DENIT uma posição com relação à ponte entre o município de Montenegro e Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, na BR-386. Até porque, desde fevereiro, essa ponte está interditada em um dos sentidos, fazendo com que aquela seja uma área de confusão, de acidentes, de conflito e de congestionamento diuturno. E, diante desse quadro, nesse último final de semana, o jornal Zero Hora fez uma reportagem muito ampla sobre todo o trecho da 386, que são mais de 300 quilômetros de estrada, e apontam justamente essa contradição que diz respeito a esse trecho, no quilômetro 490 e 27. E eu concluo com a leitura do que está escrito no jornal. Mas a maior contradição na ponte é a sinalização. Embora haja placas laranjas indicando que o trecho está em obras, quando o motorista chega na travessia, não vê sequer um operário. O processo ainda está em fase de licitação e a obra para reforçar a estrutura deve começar nos próximos meses e demorar um ano. Ou seja, o DENIT está paralisado e o Estado pagando uma conta que não deve com relação ao escoamento da sua safra. Afinal de contas, grande parte do PIB gaúcho passa por ali. Obrigado.